Salve galera, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, vamos listar aqui o top 5, galera, top 5 jogos de caminhões para Android, tá? Os melhores que tem, tá? Tem do mais desatualizado ao mais recente, o mais famosinho aí, né galera? Então, bora lá o que interessa, que o foco é só esse, né? Então, bora lá, né? Galera, começando aqui pelo primeiro jogo, que é o seguinte, galera, GTS 2, quem lembra aí do GTS 2, galera? O bom e velho GTS 2. O negócio é o seguinte, do GTS 2, tinha tudo, tá? Tinha tudo para ele ser top, só que teve a seguinte coisa, foi parar de atualizar. Simplesmente parou tudo de atualizar, não teve nem mais nenhuma novidade aí e tal, nem que se viria novas atualizações. Lembrando que o jogo aí foi lançado, galera, em 2020, tá? 15 de julho de 2020. Então, já está perto de fazer mais de dois anos de jogo, né? Que incrível, né galera? E a última vez que ele foi atualizado foi 7 de dezembro, tá galera? Mas, o que importa aqui é o seguinte, ele em si, tinha tudo para ser o melhor jogo de caminhão, se ele fosse constantemente atualizado até o dia de hoje, tá galera? Lógico, tem o que? Ainda não tem um ano que ele foi atualizado, tá? Ainda vai fazer um ano ainda, tá? Em dezembro, o dia 7 de dezembro vai fazer ainda um ano que ele foi atualizado. Porém, galera, ele tinha um sistema assim incrível de física. Tinha ou não? Tem, né? Porque ele não bateu das pautas. Ele tem um sistema de física bom, galera. É uma física boa, tem sistema lá de desgaste de pneu, desgaste de combustível do caminhão, né? Desgaste de combustível não existe, né doidinho? Desgaste do óleo do caminhão, da lubrificação e tal. Tinha até como você calibrar os pneus, galera. Coisa que não é qualquer jogo que tem isso, né? Vemos e convenhamos, né? E o GT-S2 tem isso aí, né? Você tá doido. Então, o GT-S2 tinha muita coisa top, tá? Tinha uns caminhões, tá? Que muita gente já sabe que tinha o 113, o Kenyort, o T-800 lá também, né? O Volvenil também tinha, tá galera? Tinha um Actros, tá? O Volvenil não, doidinho. O Volvenil é do GT-S1, né? Tô me atrapalhando. Então, era bem top, galera. Tinha uns mapas, né? Tinha um mapa do Brasil, da Argentina. Se eu não me engano, tinha do Chile, né? Eu não lembro direito. Mas, era muito top, galera. Porque, assim, tinha tudo pra dar certo, tá? É o que eu falo sempre. Igual lá o GT-S1. Se tivesse já o Multiplay no GT-S2, senta doido, seria top demais, né? Igual foi o GT-S1. O GT-S1, quando saiu o Multiplay, todo mundo curtiu, tá galera? Não teve um que falasse assim, eu não curti, não. Todo mundo curtiu o Multiplay no GT-S1. Eu não sei se até o dia de hoje funciona, tá? Porque faz um bom tempo mesmo que eu testei tanto o GT-S1 quanto o 2, né? O 1 faz mais tempo ainda do que o 2, né? Mas, é isso aí. É o GT-S2. Ele fica aí na quinta posição, galera. Como um dos melhores jogos de caminhões para Android, né? Se fosse bastante atualizado e tal, tivesse novidades, né? Boa física dele, era uma física muito boa. Ele estaria aí, até hoje, com nós, né galera? Cê tá doido. Quarto jogo dessa lista aí, é o Universal Truck Simulator, tá? Esse jogo, ele, assim, quando, antes de lançar, todo mundo tava achando um top, né? Eu mesmo, eu até hoje, eu acho esse jogo muito bom mesmo. Eu não vou dizer que eu achei ele ruim, não. Porque pra mim, é um dos melhores jogos que tem, tá? Levinho, bom de se jogar, tem várias customizações. Tem vários tipos de reboque, tanto europeu quanto americano. E pra os caminhões também. E ele é assim, galera. Ele tem uma física boa, tal. Tem um mapa bem grande, bem detalhado. Local do mundo real, com um ponto de referências. E rotas longas de distância, tá galera? Aí tem os caminhões europeus, americanos, né? Que é dividido em várias formações dos eixos, né? Que é o 4x2, 6x2, 6x4 e 8x4 também. Que não é qualquer jogo de Android que tem isso aí. O único jogo de Android que eu lembre que tem isso aí, né? Tem outros aí que tem, né? Mas nós não vêm aqui ao caso, né? Mas eu sei que tem. WTDS é um que tem esses tipos de configurações, tá? Mas é bem top, porque é um jogo que dá pra você variar. Você, tipo, não enjoa assim. Ah, vou jogar aqui, não. Você não vai enjoar assim fácil. Você joga, joga. E pra enjoar é bem difícil. Só jogar bastante. Eu mesmo nunca tive o jogo instalado por muito tempo no celular. Porque eu não fico assim com bastante tempo com o jogo instalado no celular, tá? Eu vou lá, abaixo, jogo um pouquinho, desistado, já era. Mas tem vários reboques, tá? Tem vários tipos aí, tá? E tem a garagem própria, né? Tem um tipo de sistema de empresa, tá? Pra você administrar a sua empresa. Tem como você customizar o interior do seu veículo, o volante, as rodas, a pintura, colocar a camuflagem e tal. Fica muito top, ronco de motor e etc, tá, galera? Tem um sistema de dano também que é bem interessante mesmo, tá? E o sistema de skin, né? Aí tem um sistema nele que eu queria que tivesse em quase todos os jogos, tá? Que é o sistema de você escolher. Você quer jogar só de dia, você quer jogar só de noite, você quer jogar com o clima real, né? Que tipo assim, dia e noite, tá? O ciclo dia e noite, tá? E por aí se vai. É muito top, tá? Muito show de bola mesmo esse jogo. Quem nunca jogou, vou deixar o link desses jogos tudo aqui na descrição, listado na ordem certinha aí pra vocês estarem baixando e testando, beleza? E é isso aí. Tamo junto. E que esse jogo é bem top mesmo. Ele fica aí na quarta posição, tá? Eu coloco ele na quarta, galera, porque nem muita gente gosta. Tem muita gente que fala assim, ah, o jogo parece que é de papelão, os caminhões. Mas não é, galera. É um jogo normal, tá? Só que vai de gosto, tá? Vai de gosto. Pra mim, eu não sou muito exigente em questão de jogo, né? Lógico, o negócio todo bugado pra mim também não serve, né? Mas eu não sou muito exigente em questão de jogo, né? Tem gente que já quer uma ETS 2 pra Android aí, já é demais, né? Você tá doido. E o nosso terceiro jogo da lista, galera, é nada mais, nada menos, do que o Truximalto Ultimate, tá? Que é o jogo aí da Zookis, alguma coisa lá, não sei pronunciar. É uma empresa, eu acho que durca, galera. Então é o seguinte, é um jogo assim que veio pra bombar, tá? Ele veio pra bombar quando lançou e tal, que muita gente curtiu, eu mesmo curti, porque ele tem muita função, tá? Porque tem bastante função dele no caminhão, abaixa vidro, tem rádio, acho que tem até o motofotografia, eu não sei. Mas tem bastante coisa, bem top mesmo, tá? Tem um sistema nele, galera, que o pessoal confundiu que era sistema de mod, mas não é um sistema de mod, é um sistema de mod de DLC. Eu até hoje não sei se alguém souber como é que faz pra criar esse negócio. Comenta aí nos comentários, tá? Porque comenta nos comentários é complicado. Comenta aí, tá? Porque eu até hoje não sei como é que funciona esse sistema de DLC. Eu sei como é que ele se torna no jogo e tal, mas eu não sei como é que faz a parte da criação pra mandar pra eles e tal, né? Mas, bora lá. É um jogo, galera, que ele é top, tá? Roda assim, eu não vou dizer em qualquer celular, porque eu vou estar exagerando, tá? Mas roda na grande maioria dos celulares, tá? Porque ele é um jogo razoavelmente leve e tem vários caminhões na mesma pegada lá do Universal Truque, né? Tem caminhão americano e tem caminhão europeu, tá? Só que no caso de reboque, eu acho que é europeu, se eu não me engano. Não tem americano. Os reboques é americano, né? Também tem um suporte pra mais de 25 idiomas, tá? Ele é poligotra... Poli... Poligotra... Ah, o cara que sabe falar vários idiomas. Tem mais de 250 estações de rádio. É rádio pra caramba, né, galera? Eu nunca vi nenhum jogo ter estando de rádio. Tem rodovia com pedágio, tempo realista e tal. Tem bastante coisa da hora que dá pra agradar o público, tá? Muita gente curte esse jogo. Tem até, galera... Ele até suja o caminhão, tá? O caminhão suja, você tem como limpar, jogar água limpando o caminhão. É um jogo que é pra Android e é bem top, né? Bem show de bola mesmo. Que é show bem massa, tá? Se eu não me engano, ele tem alguma parceria com algumas empresas, tipo a Mercedes-Benz, tá? Mercedes-Benz. Porque, o seguinte... Dentro do jogo mesmo, tem a própria logo da Mercedes, tá? E, se eu não me engano, outras marcas aí também tem dentro do jogo, tá? Eu não sei se é oficial, mas eu creio que seja, né? Senão o processo chega na porta lá da empresa, né? E é uma empresa bem renomada. Mas, é isso aí. Fica na terceira posição aí, né? Como um dos jogos aí que o pessoal mais curte, né? Pelo menos na minha opinião, né? Você tá doido? Ele me lembra um pouquinho da Mercedes-Benz. Lá longe, mas me lembra, tá? Bem show. O nosso segundo jogo, galera, que todo mundo já conhece, né? De ponta a ponta do mundo, né? Que é o World Truck, né? Famosíssimo WTDS, da Dynamic Games, né? Jogo aí que é bastante aclamado por todo mundo. Só que, ao mesmo tempo que é bastante aclamado, é o que mais tá sendo criticado de uns tempos pra cá. Por questão de desempenho, atualização e etc, etc, tá? Mais um jogo, galera, que quando ele lançou, o pessoal colocava em cima, assim, que era tipo um ETS 2 pra Android, tá? Eu não vou mentir, porque eu falei isso, mas eu falei isso, acho que foi no HTS, se não me engano. Lá no Heavy Truck, né? Faz tempo pra caramba, né? Mas a gente não conhecia muita coisa naquele tempo, né? Igual hoje. Mas, e daqui a uns tempos a gente vai falar essa mesma frase. Eu não conhecia tantas coisas igual hoje. É por aí se vai, né? Mas assim, o jogo veio bastante coisa nova, veio oficina e tal. Porque, tipo, o pessoal pedia muita oficina pra esse jogo e tal. Veio oficina, lógico, a oficina não agradou todo mundo. Pra mim mesmo não agradou tanto, né? Não é querendo ser exigente, tá, galera? Não é querendo exigir, exigir. Mas é que, tipo, dá pra demorar ou não trazer, né? Ou não trazer o sistema de oficina por enquanto. Deixava pra trazer quando estivesse pronto mesmo. Porque, tipo, a trazer foi trouxe, porém não trouxe pra todos os caminhões. Deixa o povo, assim, meio ansioso, né? Que a gente tem uma ansiedade triste que... Meio que não aguenta ver, né? Aí acaba, fica criando historinha, tipo, que na próxima atualização vai vir pra isso, pra aquilo. Não. O jogo, pra mim, se fosse eu, tinha que sair essa atualização, tipo, da oficina. Quando estivesse pronto, estável, certinho. Seria bem top. E, assim, tem bastante caminhão, tá, galera? O WTDS é um jogo que tem muito caminhão, que... Só enjoa mesmo. Quem já conhece o jogo desde o lançamento já jogou muito, igual eu também. Mas... Até hoje o pessoal joga. Eu vejo que tem muita empresa virtual e que o pessoal cria e administra aí no Facebook da vida. Vejo bastante. E o pessoal curte, galera. Eu mesmo, de vez em quando, eu tenho aqui... Só que eu tenho uma versão antiga, né? Aquela versãozinha lá que pega mod e tal. Aí eu, de vez em quando, instalo assim e jogo um pouquinho e tal. Eu acho bem da hora, né? Curtir. Mas a versão recente dele, se eu não curto assim, é mais por questão gráfica, tá, galera? O gráfico da versão recente não me agrada de maneira nenhuma, sabe? Não é algo do meu convívio, né? Você tá doido? Pra mim, não entra. Mas, ele fica aí na segunda posição como um dos melhores jogos de caminhão para Android que muita gente conhece e não é pouca, tá, galera? É muita gente mesmo. E pense que um jogo que foi lançado, galera, em 2018, foi atualizado em abril de 2023, né? Você tá doido. Mas é bem top, tem câmbio manual, câmbio automático, fumaça no escapamento, ajuda da posição do motorista, freomotor e tal. Tem vários tipos de reboque, vários tipos de caminhão, vários tipos de carga. E o mapa, você já sabe, né? O mapa é bem grande mesmo. Top demais. É isso aí. E em primeiro lugar dessa lista, galera, ficou nada mais, nada menos do que o Trucks Europe 3. O jogo do ano, tá? Porque o jogo do ano foi lançado no ano passado, se eu não me engano. Mas, é o jogo do ano. Por quê? Tem tudo pra... Se continuar nesse pique, né? Se continuar nesse pique, a gente não sabe, vai continuar sendo o melhor jogo de caminhão para Android que tem no momento e na atualidade, tá? Lógico, se tem algo pra lançar é outra história, né? Mas, estamos falando aqui o já lançado. Física boa. Sete tipos de caminhões diferentes, tá? Que é o chassis 4x2, 6x2, 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 midlift, 6x2, taglift e 6x4 e 8x4, né? Aí tem 25 reboque com várias opções de carga. Carga pesada. Que não é todo jogo que tem carga expansiva, né? Aquelas cargas bem expansivas que tem. WTDS tem ali na prancha, mas não é expansiva assim, né? Mas no Truques Europe 3 tem aí as cargas expansivas, tá? Tem um som realista, né? O som desse jogo é muito bom. O interior, 100%. Sistema de tráfego, pra mim, é mais ou menos, né? Eu não digo que é bom, né? Porque nenhum sistema de tráfego de nenhum jogo é tão bom assim, né? Aí tem o mapa da Europa, né? Que é um mapa bem realista, por sinal. Logo no início, assim, do jogo, até hoje mesmo, testando assim, eu ainda sinto assim, meio que uma solidão na hora que você tá jogando aquele jogo. Porque não tem muita coisa, assim, no mapa, assim, pra você ver e fazer e tal. Mas é bem realista, tá? Aí você tem a condição meteorológica, tem um ciclo de noite. Esse jogo, quando tá chovendo, galera, é uma maravilha de se ver, tá? É muito bonito mesmo, tá? Muito show. Aí tem o dano, o consumo de combustível, os controles é fácil. Aí tem a conquista e tal. E os gráficos em HD, né, galera? O jogo foi lançado já tem um ano, tá? Tem um ano, fez um ano no mês passado. Você tá doido? Fez o ano de 19 de junho. Que é um jogo muito realista. Todo mundo gosta desse jogo, tá? Há quem diga que não gosta, tá? E eu sempre falei assim. Eu gosto, eu posso gostar dele, do jogo. Porém, eu não vou dizer que ele é um ETS2 de Android, porque não parece, né? Porque o ETS2, né, comparado a esse jogo, o ETS2 pode ficar até pra trás, né? O ETS2 só ganha nesse caso aqui na questão porque tem mod, tá? Porque se esse jogo viesse um sistema de mod, né? Esse sim seria um jogo bom mesmo de caminhão, tá? Mas é isso aí, galera. Valeu a todo mundo que assistiu até aqui. Em primeiro lugar ficou o Truques Europe 3. Já era esperado, eu acho, né? Tamo junto. Valeu quem assistiu até aqui. Deixa o like. Coloca aí hashtag doidinho nos comentários, tá? Tamo junto. Valeu, falou e é nóis. Tchau. Tchau.